A moda feminina transada com bom gosto, qualidade, você encontra na Luiz de Bertoli. Moda feminina e moda masculina com a cara de São Paulo. Aliás, essa moda que faz muito sucesso, aonde você vê uma campanha super legal, onde pessoas conhecidas, fotografadas, vestindo Luiz de Bertoli, doaram o seu cachê numa campanha muito legal. A campanha Viva o Centro, que cuida do centro de São Paulo e tem também o apoio do Grupo Vicunha. Essa campanha para mostrar que a Luiz de Bertoli tem muita variedade em tecidos, um acabamento muito bom, aonde você, desde um conjunto mais social, mais esporte, você encontra aqui em lojas amplas e também com bom gosto. Olha, vem cá, eu vou te mostrar algumas ideias em moda feminina para você aproveitar. Começando por aqui, dá uma olhada, você encontra aqui camisa feminina, tricô, R$ 29,90. A partir desse preço, você pode aproveitar, monta conjunto com uma calça como essa, no mesmo preço, R$ 29,90. E tem um super caimento, tá? Deixa eu te mostrar mais. Aqui você tem camisa feminina a partir de R$ 19,90. Tem vários tecidos para você aproveitar, tem vários conjuntos para você montar. Masculino, vem cá, tem tudo aqui, tá? Calças, camisa masculina, dá uma olhada numa camisa como essa, ó. Fio tinto, caimento bem legal a partir de R$ 14,90. Monta um conjunto com calças aqui com preços especiais, tem camisetas, tudo numa moda que é a cara de São Paulo para você da Luiz de Bertoli em vários endereços. Região Norte, Shopping Center Norte, Shopping D, Região Sul, SP Market, Marketplace, Butantan, Raposo, ABC, Guarulhos, Campinas. Ligue para Luiz de Bertoli, 0800 115432. Não perca! Obrigado. 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 O que é isso?